É fato, música dá trabalho, eu corro, mesmo se tô parado, tenho sede E quero tomar da fonte, no que me ponho, vai além do horizonte Sonho em claro, degustando um vinho, briso, viajo, curtindo sozinho É monótono, me corrói a rotina e nessas linhas, coloco minha vida em contrapartida Buscas, conquista, o tempo é único, aposto minhas fechas Virando placa, fazendo reino no topo, viralizando Mais um preto no trono, e pondo, compondo, cantando Os cantos, quilombo, malungo, calmo, na moralina de 10 Pra ir mais além Eu tomei um gole pra me distrair E fui por aí Atrás de tudo aquilo que me faz Querer mais Insistir Em ser feliz Eu tomei um gole pra me distrair E fui por aí Atrás de tudo aquilo que me faz Querer mais Insistir Em ser feliz Protagonista do meu próximo ato E me caixo na levada que me quadro Interpreto sem peça de teatro Frisando o pódio pra tossar o amargo Versos, cânticos, versos, líricos Tempos harmônicos É mais do que preciso Um swing no sampo Um baixo no kick, lapidando o trampo A manantragem é de bamba Beijo só Rainhas de Wakanda Majestosas danças, samba Alegria na roda, ciranda Nada é fácil No meio da escalada Mas fazemos história Um legado na estrada Caia, levante Lute Busque Seja o primeiro Vai e conquiste Eu tomei o gole Pra me distrair E fui por aí Atrás de tudo aquilo que me faz Querer mais Insistir Em ser feliz Eu tomei o gole Pra me distrair E fui por aí Atrás de tudo aquilo que me faz Querer mais Insistir Em ser feliz rrr É Me faz querer mais, insistir em ser feliz